Fala rapaziada, tudo tranquilo? Mais um MadNews e hoje as criptomoedas estão subindo levemente após a correção que ocorreu quando o Bitcoin atingiu sua alta histórica, mas iremos resumir aí os seguintes tópicos. Mercado de criptomoedas no geral. Como anda a rentabilidade da mineração? Binance buscando sede física e distribuindo tokens. Governo australiano vai cobrar 27,5% de imposto sobre lucro com criptomoedas. Cazaquistão abrace mineradores, mas quer registro em imposto. Governo dos Estados Unidos coloca jornal na lista negra. População do El Salvador tem mais carteiras de Bitcoin do que contas bancárias. Criptomoedas deve ser tema estudado no colégio, segundo o prefeito de Nova York. Cartões estão aderindo às criptomoedas. China, repressão a nível extremo. Bitcoin a 2 milhões e meio, segundo o analista Plan B. E essas são as notícias que falaremos hoje. Mas galera, e o mercado, ele é implacável. Eu fiz este vídeo ontem à noite e deixei para lançar hoje de manhã por volta das 7 e meia. E olhem o que aconteceu com o preço das criptomoedas nesta madrugada. Ou seja, caiu tudo. Bom galera, o mercado, como eu comentei, ele deu uma corrigida, mas não se atenham aos preços e sim aos conceitos que nós iremos passar das criptomoedas. Bitcoin aqui no momento que eu estava gravando o vídeo estava em 65 mil dólares. Inclusive, seu protocolo recebeu a atualização Taproot, que tem por objetivo aumentar a privacidade, reduzir os custos de transação e o principal diferencial, na minha opinião, possibilitar futuros contratos inteligentes. Vale ressaltar que as primeiras transações logo após a rede do Bitcoin atualizar foram transações brasileiras, ou seja, é brazuca. Enfim, logo logo o Bitcoin passará a disputar contratos inteligentes com Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot e todas as outras criptomoedas que têm este foco. Inclusive, tivemos dois fatos recentes sobre o Bitcoin. A SEC, que rejeitou o fundo de investimento à vista do Bitcoin, segundo eles, por conta da volatilidade das criptomoedas, da facilidade de manipulação dos seus preços e de possíveis fraudes. E também tivemos a Bitmain, que lançou uma mineradora de Bitcoin mais potente, a S19XP, com um poder de processamento que chega a 140 Tera Hashes. Então, tudo isso aí indica que a mineração do Bitcoin continuará por muitos anos ainda. Continuando aqui, Ethereum na casa dos 4.700 dólares. Ao meu ver, a mineração do Ethereum ainda está muito vantajosa. Falando em mineração, seus desenvolvedores vão lançar uma atualização chamada Aeron Glacier, agora em dezembro, para adiar a bomba de dificuldade da rede dela até junho de 2022. Caso essa bomba não fosse desarmada, poderia acontecer da mineração do Ethereum se tornar inviável com o tempo. E não tem como não ressaltar, né pessoal? A taxa para transitar aí na rede do Ethereum estão absurdamente altas. Uma simples transação hoje estaria custando, ao menos pelo Etherscan, 101 Guay, 11.23 dólares, ou seja, 62 reais. E essa taxa está oscilando muito. Hoje mesmo eu vi ela quase 300 Guay. Então, não é à toa que BNB, Solana, Cardano, Polkadot e todas as outras moedas que operam com contratos inteligentes se criaram bastante aí perante a rede do Ethereum. Porque eles focaram basicamente no calcanhar daqueles do ETH, as taxas da rede. E enquanto o Ethereum não reduzir as taxas da rede, possivelmente moedas que tenham propósitos parecidos vão continuar alavancando. Agora, depois dessa atualização na rede do Bitcoin, a Taproot, não sabemos como as moedas que operam com contratos inteligentes vão reagir ao longo prazo. Continuando aqui, nós temos a BNB, 643 dólares, excepcional o seu valor. Bate aquela leve lembrança, né, de não ter investido nela antes. Hoje eu tenho BNB sendo utilizada para investimentos em staking, em outras plataformas. Mas eu conheci ela, de fato, quando custava centavos de dólar. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que investiram nela em 2017 e rodaram até hoje. Algumas até falam para mim hoje, né. Eu avisei, lembra? O cara que fala isso aí para mim, a foto no ato dele é o tio Patinhas. Então já imaginou, né, o quanto ele capitalizou em criptomoedas. Mas aproveitando o gancho que estamos falando da BNB, CZ, o CEO da Binance, vê com bons olhos aí as mudanças que estão ocorrendo no Facebook. Para a meta. Na opinião dele, isso mostra que o mercado está amadurecendo e que isso pode fazer com que as criptomoedas alavanquem cada vez mais. Mas continuando aqui, pessoal, nós temos a Solana, 244 dólares. Nem preciso comentar, né, o quão bom foi o investimento nela. Inclusive, surgiu uma concorrente direta da Solana, a Cadena. Que, por ventura, o seu fundador criticou os contratos inteligentes do blockchain da Solana por serem supostamente menos seguros do que a rede do Ethereum. A Cadena, para quem não conhece, é um dos destaques positivos quando se trata de contratos inteligentes. Ela saiu também de centavos de dólar para mais de 22 dólares agora em 2021. E o legal dela é que ela trabalha em um consenso de distribuição de prova de trabalho. Contudo, por mais que consigamos minerar ela com placa de vídeo, inclusive com processador, não é vantajoso. Porque na rede dela já temos anti-miners, que são aquelas máquinas específicas para mineração. Um camarada aí nos comentários do YouTube até pediu para eu fazer um vídeo sobre a mineração dela. Mas eu testei e olhem na tela. 5RX480 de 8 GB estavam fazendo em média de 11.3 GHz por segundo, utilizando o minerador SRB Miner. E notem que as placas esquentaram, que é uma beleza, né? Então é um algoritmo que puxa bastante aí as placas de vídeo. Mas 11.3 GHz por segundo. Olhando, parece muito, né? Se fosse na rede do ETH isso aí, eu estaria louco de feliz. Mas na verdade, para esta moeda, que já está no patamar das ASICs, é um hash rate muito baixo. Tanto é que aqui no MinerStat, 11.3 GHz por segundo faria 24 centos de dólar por dia. Mas valeu o teste e já sanou a dúvida do camarada aí. Ah, e já ia esquecendo, mais uma da Solana. O seu cofundador disse que hoje não existem substitutos para o Ethereum e Bitcoin. Mesmo que alguns digam que a Solana seria uma ótima candidata a substituir o Ethereum. A Solana recebeu até aquele apelido carinhoso, né? Ethereum Killer. Mas na ponta da linha, segundo seus desenvolvedores, tanto da Solana quanto da Ethereum, os usuários devem sentar que este é um ecossistema que possui um mesmo objetivo. Dar liberdade financeira, gerar riqueza e apresentar inovação. Continuando aqui, nós temos a Tether, que o governo dos Estados Unidos aí está em cima. Na verdade, todas as stablecoins aí lastradas no dólar, BUSD, USDC e diversas outras, os americanos estão alvejando. Basicamente, eles querem que essas moedas sigam as mesmas regulamentações aí de bancos. Temos a Cardano, o Polkadot, que também operam aí com contratos inteligentes. A XRP, a Ripple, eu nunca gostei. É uma das moedas mais parecidas aí que nós temos com um banco, né? Perdeu bastante seu espaço no mercado, por mais que esteja ainda no top 10. A Dogecoin, que voltou a passar inclusive a Shiba Inu aí em capitalização de mercado. O Elon Musk, inclusive, fez um Twitter lá falando que ele é mais Dogecoin do que Shiba Inu. Ele falou que a Shiba Inu, por estar operando na rede do Ethereum, ela possui taxas bem mais altas aí que a Dogecoin. Falando em Dogecoin, vale ressaltar aí que ocorreu um bug de duplicação na exchange da Binance, onde muitos usuários receberam mais Dogecoin do que deveriam. Mas infelizmente as contas que apresentaram este erro hoje estão bloqueadas ou estão devendo para a Binance, porque já sacaram as Doges que estavam na exchange. Então é bem complicado, né? Temos aqui a Terra Luna, a Vax, Litecoin. A Litecoin é a prata do Bitcoin, né? Talvez até agora esteja se tornando bronze, porque ela perdeu muito a posição de mercado. E uma curiosidade é que agora na Binance nós temos a pool da Litecoin. Então quem tem Antiminers, L3 ou qualquer outra que seja que minere o algoritmo Script, saibam que a Binance agora tem pool da Litecoin. Bom, falamos aqui das top 10, né? Mas temos várias moedas aí com bons projetos. Vale estudar, fazer uma gestão de risco e investir se achar adequado. Mas mesmo com esta queda recente do mercado, a rentabilidade na mineração, na minha opinião, ainda está ótima. Mesmo com a dificuldade exorbitante na rede do Ethereum, a rentabilidade meio que se manteve, né? E se a atualização Aeron Glass Air mês que vem ocorrer tudo bem, tudo indica que continuaremos minerando o Ethereum por mais alguns meses. Quiçá até um ano, se os desenvolvedores da rede do Ethereum resolverem prorrogar aí o ETH 2.0. Aqui no Atomine, eu notei que tem algumas moedas em algumas placas de vídeo que estão rendendo mais do que o Ethereum hoje. Por exemplo, uma 3070 LHR, temos a Equilibria e a Flux, rendendo levemente mais do que o Ethereum. Normalmente isso acontece bastante nas placas da NVIDIA, né pessoal? Por vezes temos algumas moedinhas aí se sobressaindo sobre o Ethereum. Contudo, a mineração do Ethereum ainda perpetua, então vamos minerar ela até o fim. E as exchanges já começaram a se mobilizar para ter sede física. Uma delas é a Binance, que já anunciou estar cogitando a possibilidade de criar uma sede física na França para atender aos órgãos fiscalizadores, ou seja, a Binance quer estar 100% com o governo. Mas a ideia da Binance, segundo o CISI, é ela ter três níveis de sedes, local, regional e global. A França é uma candidata a uma sede global ou regional, dependendo aí de como desenrolar lá a questão da legislação. Ele frisou também que cada país tem uma regulamentação própria, então eles terão que se adequar e isso aí pode acabar levando muito tempo. Galera, e a Binance anunciou taxa zero para saque no Brasil. Contudo, é apenas para quem tem conta no banco capital. Se o seu banco for qualquer outro, você vai pagar uma taxa de saque R$ 2,60. Ainda na Binance, ela anunciou que vai distribuir 4 milhões de fan tokens do Clube Português Porto para os usuários de sua plataforma em comemoração ao 23º lançamento do seu Binance Launchpad. Ou seja, essa plataforma Binance Launchpad é onde a Binance lança os tokens que ela está apoiando. Mas infelizmente já acabou este investimento. Quem investiu, investiu e quem não investiu vai ter que esperar o token realmente ser lançado para comprar. Mudando um pouco a vibe das notícias, o governo da Áustria já bateu o martelo e vai cobrar imposto de 27,5% sobre ganhos com criptomoedas a partir de março de 2022. Eles equipararam basicamente o investimento com criptomoedas com os ativos tradicionais do mercado financeiro. Mas 27,5% é bem salgado. Então, se você investir R$ 1.000 e a moeda valorizar e for retirar R$ 2.000, você pagará um imposto de 27,5% sobre o lucro, ou seja, sobre R$ 1.000. Então você pagaria R$ 275. Cruel, viu? Mas o mais cruel é que o risco não é dividido. Ele é apenas seu. Assim como você pode investir e valorizar muito, você pode investir e não valorizar nada e você perder aí o seu capital. Pessoal, e o Cazaquistão se tornou o segundo país mais popular para os mineradores de Bitcoin do mundo, segundo aí os dados da CCAF, Centro Alternativo de Finanças de Cremid. Com isso, houve um aumento significativo do consumo de energia em seu país. E o governo entrou naquele dilema. Ou proíbo mineração, ou eu começo a criar regras. E a rota traçada foi em prol dos mineradores, ou seja, manter a mineração. Contudo, para que isso seja possível, o governo do Cazaquistão quer que todos os mineradores de Bitcoin em seu país sejam registrados e paguem os impostos. E segundo eles, a decisão de não proibir a mineração foi por conta dos mineradores antigos que já existiam lá no Cazaquistão, que são legalizados, pagam impostos e ainda geram empregos para o país. E é aquela coisa, se a energia lá for em conta, como estão comentando, e de fato os impostos forem acessíveis, muito provável que teremos mais registros do que ejeções. E esta notícia aqui me chamou bastante atenção. O governo dos Estados Unidos proibiu o jornal chamado Southfront de receber pagamentos, doações e transitar criptomoedas, por estar supostamente espalhando fake news. Mas o que me chamou atenção, na verdade, não foi este fato, e sim a quantidade de endereços que temos na lista negra dos Estados Unidos. Hoje são 40 endereços de Bitcoin, 13 endereços de Ethereum, 13 endereços de Bitcoin Cash, 2 endereços de Litecoin e 2 endereços de Monero. E segundo os Estados Unidos, estes endereços são de terroristas, criminosos, beneficiários de regimes autoritários não apoiados pelos Estados Unidos, e agora este jornal aí que está espalhando fake news. Mas a ideia deste jornal estar incluso nesta lista negra é que supostamente a Rússia estaria por trás deste jornal, desinformando a população, inclusive alegando fraudes de eleições e conteúdos que foram classificados como prejudiciais aos Estados Unidos. Galera, mas aí vem a pergunta. É possível bloquear transações nessas carteiras que estão na lista negra? Então, bloquear do nada é difícil, a não ser que a carteira estivesse sediada em uma exchange centralizada. Contudo, é possível que o saldo dessas carteiras estejam perdidos, porque o governo já deve ter criado um API, tipo um Wall Alert, né, que mostra o movimento dessas carteiras. E dependendo do movimento, fazendo aquela engenharia reversa, é possível saber de onde veio e para onde foi qualquer valor tramitado dentro dessas wallets. E é aquela coisa, passou por uma exchange centralizada que pede KYC? Já era. Agora voltando para a nossa realidade de minerador usual, de investidor usual. Antes a nossa preocupação era apenas não deixar vazar a nossa chave privada, guardando ela as sete chaves. Contudo, se o camarada souber de quem é o endereço público, ele pode chegar até você. Então, será que não é importante também nós começarmos a preservar o nosso endereço público? E, finalmente, um país com mais carteiras em Bitcoin do que contas bancárias. E não demorou muito tempo, hein? A lei que tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal no El Salvador foi implementada no dia 7 de setembro, o dia da independência. E em pouco mais de dois meses, a quantidade de carteiras de Bitcoin já superou a quantidade de contas bancárias em seu país. Isso mostra, mais uma vez, que as criptomoedas vieram para ficar. E o novo prefeito de Nova York, que é pró-Bitcoin, pautou que o ensino sobre criptomoedas e suas tecnologias devem ser implementados, inclusive, nas escolas. E, de fato, eu acho isso extremamente interessante. Não apenas criptomoedas, mas também, por exemplo, primeiros socorros, economia básica e por aí vai. E falando em economia, já temos cinco cartões que permitem usar o Bitcoin e criptomoedas no Brasil. Nós temos aqui o cartão Alter, que já trabalha com uma conta digital para uso em criptomoedas. Se não me engano, foi uma das pioneiras, inclusive, no Brasil. Temos aqui o cartão da Novadex, que é uma exchange de criptomoedas. Temos o cartão Crypto.com, uma exchange, né? E o cartão vem com a bandeira Visa. Esse, inclusive, foi lançado recentemente e o Brasil foi o segundo país a ser contemplado. Segundo ele, será possível comprar, vender criptomoedas, inclusive converter para reais e ganhar cashback. Temos aqui também o cartão UsuPay, que é de uma startup brasileira, que trabalha com sistema de cashback e pontos. E temos o cartão ZerioBank. Temos vários outros cartões, né, pessoal? Inclusive, algumas maquininhas de cartão já avisando aí propor cashback em criptos. E para quem usa bastante o 9.9, o 9.9 também integrou a compra de Bitcoin em sua plataforma. Mas, lógico, não é nada comparado a comprar livremente em uma corretora. No 9.9, pelo que eu vi ali dos colegas meus que estão investindo, você compra o Bitcoin, mas você não detém ele em chave privada e nenhuma chave pública deste endereço. Basicamente, é algo apenas dentro do aplicativo. E olha o Freewheel aí. 2.207 Bitcoins que estavam parados desde 2013 foram movimentados. 790 milhões de reais. Este valor, para vocês terem uma ideia, representa 0,01% do total de Bitcoin em circulação. Pessoal, e mais um alerta. Eu nunca vou me cansar de falar sobre isso a vocês. Cuidado com o que você expõe por aí. Situações como essas que nós vemos, que estão acontecendo, estão cada vez mais recorrentes neste mercado. Isso aqui são notícias, né, que chegam até a mídia. Mas o que o pessoal nos manda mensagem de relatos falando sobre situações parecidas, é uma coisa de louco. Então, tem que tomar bastante cuidado. E a repressão da mineração de Bitcoin na China está cada vez mais rígida. Agora, até quem tenta auxiliar os mineradores estão sendo responsabilizados. O vice-presidente da província de Jiangxi, na China, foi demitido e levado a julgamento por ajudar empresas de mineração de Bitcoin. Ele foi acusado de violar o banimento do país contra a mineração de criptomoedas. Então, basicamente, confiscaram aí os bens do camarada e ele pode ser julgado pela maior pena que nós temos hoje, a pena de morte. Segundo o governo chinês, as suas atitudes podem ter causado sérios danos aos interesses nacionais. Pessoal, a cada decisão tomada pela China, mais eu tenho certeza que a melhor coisa que ela fez foi proibir as criptomoedas no geral. Assim, não ficamos mais à mercê de suas decisões. Infelizmente, o formato que o governo chinês trabalha não é interessante para as criptomoedas. Inclusive, esperamos aqui que esse camarada consiga sanar essa situação. E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de análises otimistas. Bitcoin a 2 milhões e meio. Já em 2022, segundo o analista Plan B. O que vocês acham? Alta histórica ou inverno cripto? E não se enganem, ainda há quem diga que as criptomoedas são a maior bolha de todos os tempos. Concluindo, então, pessoal. As notícias de hoje foram essas. E vamos seguir o jogo. Bora minerar até o fim e investir até o fim. Desejo sucesso a todos vocês e tamo junto.